Galera, e assim do nada, foi confirmado que a Supergirl estará no filme do Flash e já está como atriz escalada. Mas como é que será essa participação da Supergirl no filme? E mais, hein? Saiu uma notícia muito grande aí que a Jennifer Lawrence pode estar voltando para o MCU no papel da Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Mas não crie tanta expectativa que talvez não seja a Quarteto, e sim Thor 4. É sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje sobre essas duas grandes notícias da DC e da Marvel. Então sem mais enrolação, meu nome é Rafael e me acompanha até o final. Mas ó, já vai clicando nesse like porque o seu like é muito importante. Então galera, o Andy Musetti, que é o diretor do filme do Flash, postou um vídeo no seu Instagram anunciando uma atriz que viverá a Supergirl nos cinemas. E será a Sasha Kale. E o legal é que a gente descobriu que ela seria a Supergirl junto com a atriz. No vídeo, o Andy Musetti pergunta se ela sabe voar e aí ela fala que pode aprender. Então o diretor mostra o que parece ser o uniforme do Superman e fala pra ela que ela irá interpretar a Supergirl nos cinemas. No momento a atriz até se emocionou, mas ela não é uma atriz tão conhecida assim, não fez nenhum projeto relevante até o momento. E eu gostei, pelo menos ali no primeiro momento eu gostei da atriz, eu acho que vai ficar legal no filme do Flash. Porém, eu já vi que teve alguns fãs que criticaram a escolha da atriz, justamente por ela não ser tão parecida com a Supergirl dos quadrinhos. Mas galera, vamos com um pouco de calma, porque a gente não sabe como vai ficar a caracterização da atriz no filme. Pode ser que a atriz ainda vá pintar o cabelo, vai ficar loira, ou talvez não, mas mesmo assim eu acho que vai ficar legal. Eu já vi algumas fanatics dela como Supergirl e pô, acho que vai ser uma coisa legal. A própria Melissa Benoist, que é a Supergirl das séries, já aprovou, entendeu? Já falou que foi uma boa escolha. E outra galera, a gente não pode ficar criticando o ator assim, porque ficaram criticando o Heath Ledger quando ele foi escolhido como Coringa, e olha como ficou. Criticaram a Gal Gadot, e olha como ela ficou. Criticaram o Robert Pattinson como Batman, e aí quando saiu o trailer de The Batman, mudou a opinião de geral. Então vamos com calma. Mas como será a participação da Supergirl no filme? Só para lembrar, o filme do Flash vai ter elementos da saga Flashpont dos quadrinhos, e também vai explorar em muito o conceito de multiverso. O Barry terá um novo uniforme no filme, e por enquanto no elenco temos confirmado o Ezra Miller como Flash, óbvio. E o Michael Keaton e o Ben Affleck voltaram a interpretar o Batman. E agora temos a confirmação da Sasha Cato como Supergirl. E tem os rumores que o Grant Gutsch pode aparecer no filme como Flash também. Esse filme do Flash deve começar as gravações muito em breve, se é que já não começou. Depois de vários problemas, esse filme finalmente começou a ganhar vida, e eu estou ansioso pra caramba. Mas vamos começar pelo óbvio. A Supergirl pode aparecer na terra principal da DC, ou melhor dizendo, na terra em que o filme vai começar. Aí no caso eu falo que ela seria a prima do Superman, do rei em Cavill. Sim, eu acho essa opção um pouco difícil, mas a gente pode considerar. Uma segunda alternativa é que como o Flash vai viajar pelo multiverso, ele pode parar no universo onde o Kal-El nunca caiu na terra, e sim a sua prima Kara. Seria um universo que em vez de ter o Superman, teria a Supergirl. Agora uma terceira alternativa é que tem rumores que o Superman do Nicolas Cage estará no filme, sendo o Superman do universo do Michael Keaton. Pois bem, nesse universo pode existir uma Supergirl, e lá o Flash vai se encontrar com ela. Quando se fala em conceito de multiverso, as possibilidades são infinitas. Entendeu o trocadilho? Crise nas infinitas terras, enfim. E lembrando que um tempo atrás, a Warner estava desenvolvendo um filme da Supergirl, mas esse filme acabou ficando meio esquecido. Mas agora com a escolha dessa atriz, que é a matriz jovem, pode ser que a Supergirl tenha um grande futuro nos cinemas. E a série da Supergirl da CW foi cancelada. A próxima temporada será a última. Eu não sei se a série foi cancelada porque a Warner vai trabalhar com a heroína nos cinemas. Eu creio que não, porque se a DC vai explorar o conceito de multiverso, não teria o porquê cancelar a série, né? Até porque teve o encontro dos dois Flashes. E outra, não é porque a série vai acabar que significa que a Supergirl vai morrer no final. Pelo contrário, a cara pode aparecer na série do Superman que tá pertinho de começar. E quem sabe no futuro distante, a Supergirl da Melissa, Benoist, se encontre com a Supergirl da Sasha Kale. Tá, eu sei que eu fui longe agora, mas com o multiverso, isso não é uma total loucura. Agora eu quero falar da Jennifer Lawrence no MCU, mas antes, se você for novo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você ainda não, clica no like e clica agora. Saiu um rumor bem forte dizendo que a Jennifer Lawrence foi vista se preparando para ir para a Austrália para gravar um filme da Marvel Studios. Os rumores já começaram a indicar para o Quarteto Fantástico e os fãs já começaram a associar com o Quarteto. Logo, a Jennifer Lawrence voltaria para o MCU como a Sue Stormi, a Mulher Invisível. Caso você não saiba, a Jennifer Lawrence interpretava a mística no filme dos X-Men da Fox. E não, o ator Evan Peters voltou, mas isso não significa que a Jennifer Lawrence será a mística do MCU. Até porque a atriz odiava interpretar a personagem. E olha, sendo sincero sobre esse rumor, a Jennifer até que ficaria muito bem no papel da Mulher Invisível. A Jennifer Lawrence já ganhou o Oscar de Melhor Atriz, realmente, ela lembra a Sue Stormi, combinaria bem, né? Só que, galera, vamos lembrar que o filme do Quarteto Fantástico foi anunciado há pouco tempo. E até tem o diretor, o John Watts. Porém, o John Watts está nesse exato momento muito ocupado dirigindo as gravações de Homem-Aranha 3. E também não sabemos como está o status do projeto do Quarteto. Se o filme já tem roteiro pronto, se a Marvel já tem o elenco em mente, provavelmente ainda não. Então, por mais que até poderia ser legal ver a Jennifer Lawrence como a Mulher Invisível, não será dessa vez. E outra, eu faço parte daquele elenco dos sonhos de ver o John Krasinski e a Emily Blunt no papel de Senhor Fantástico e Mulher Invisível. Só que é o seguinte, galera. Se de fato a Jennifer Lawrence estiver indo para a Austrália, tem um filme da Marvel que nesse exato momento está sendo gravado na Austrália. E esse filme é Thor 4. Agora você se pergunta, como a Jennifer Lawrence estará nesse filme? Pois bem, ela pode interpretar a Encantor. Sim, isso me veio na cabeça porque a Encantor é uma grande inimiga do Thor. A Jennifer Lawrence é loira. A Encantor também é loira. E pô, a Jennifer Lawrence lembra muito essa vilã, na minha opinião. Combinaria muito bem. E se a atriz estiver indo para a Austrália, onde está gravando Thor 4, dá pra fazer, hein, galera? E é só a gente lembrar que a Marvel sempre chama atores famosos para interpretar vilões. Foi com o Michael B. Jordan em Pantera Negra. Foi o Josh Brolin como Thanos. E tem até o Christian Bale, que será o Gore, o carneceiro dos deuses. Que até o momento será o principal antagonista de Thor 4. Mas nada impede do filme ter mais de um vilão. O Thor pode enfrentar o Gore, enquanto a poderosa Thor pode enfrentar a Encantor. Bem, galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, em Rafael V, e me fala o que você achou das notícias do vídeo hoje. Você gostou da Supergirl no filme do Flash? Você gostou da escolha da atriz? Eu gostei. E a Jennifer Lawrence, você acha que ela está retornando para a Marvel? Você acha que ela será a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico? Ou será a Encantor, mais uma vilã que estaria no filme do Thor? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. O vídeo vai chegando ao fim. Até a próxima. Valeu!